O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse Filho vem cá Passou a mão em meus cabelos, orou em meus olhos, começou a falar Por onde você for eu sigo, como os pensamentos, sempre onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando me abençoar E aí, acabou E aí, acabou